Olá, amigos pescadores, estamos aqui para ter uma conversa rápida com o meu amigo, Capitão Juan. Como está, Capitão Juan? Muito bem, Johnny. Capitão Juan é aqui no Chile, estamos na ilha Robson-Cruzé. Esse é o barco do Capitão Juan, da pousada Ilhas da Pacífico. O seu motor, Capitão? Um Yamaha 115. Quantas horas tem esse motor, Capitão? Esse motor, Johnny, tem 100.400 horas. 6.400 horas. Alguma vez teve um problema sério, quebrado? Nenhum problema. Como você faz para manter 6.400 horas na água salgada, que é muito pior que a água doce? Qual é o cuidado que você tem? Fazer a manutenção correspondente a cada 100 horas, cambiar o filtro de aceite, aceite de rabo, de rabeta e aceite de motor. Então, só tem feito troca de óleo nas 100 horas, troca do óleo da rabeta, troca de filtros. Só isso fez? Solamente. 6.500 horas, aproximadamente. Amigos, está aí mais um testemunho de um usuário de Yamaha. Na água salgada é muito mais danhoso, muito mais mau que a água doce. É muito mais danhoso. Né? A bela está funcionando como se fosse novo. Bem cuidado. O que tem em cima dele é sal. Então, você recomenda Yamaha para trabalho duro? Recomendo. E econômico também? É econômico. É isso aí, Nígson. Mais uma testemunha do capitão Juan aqui, diretamente do Pacífico, Robson Cruzeiro. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho